Hum, é moto chinesa? Hum, tô fora. É, americano, você já deve ter ouvido essa frase muitas vezes, principalmente na atualidade. E, obviamente, eu não estou aqui pra fazer apologia a produtos chineses, a motos chinesas ou N outros produtos chineses, mas eu estou aqui para esclarecer algumas coisas que eu acho que são importantes na atualidade. O que é fato? O que é fake? O que a gente pode tirar de conclusão dessa história toda? Será que realmente moto chinesa não presta? Americano, você sabia que a China, ela se despontou no mercado espacial e lá no ano de 2019, ela foi o primeiro país mundial a colocar um satélite pousado na Lua? É, meu amigo, o que isso quer dizer pra nós? Como é que está essa história toda? Onde que isso comunica com a explosão de motos chinesas, não só no mercado mundial, mas a entrada desses produtos também aqui no mercado nacional? Será que tem alguma relação lá com o início dos anos 2000, dos produtos que nós conhecemos aqui no Brasil? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre as possibilidades, sobre as tendências, mas antes quero pedir pra você, Americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente. Americano, se você puder e se você quiser, participa do sorteio da minha moto, da mosquinha varejeira, essa linda Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar, linda, maravilhosa, porque ao participar do sorteio dessa moto, você ainda participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, que é para apoiadores do canal, beleza? Bora pro vídeo. É, americanos, todos nós sabemos que nós temos pelo menos três motocas que estão chegando aqui no Brasil esse ano, por intermédio da Shinerai, sem contar outras motos que nós já temos há muitos anos sendo praticadas aqui no Brasil, mas o fato é que esta mesma China que nós tivemos aqui no Brasil, lá no início dos anos 2000, aquela abertura para motocas chinesas, tivemos várias motos aqui no mercado nacional e muitas delas não fizeram jus àquilo que elas precisariam entregar. Isso acabou gerando uma expectativa muito grande nos consumidores de motocicletas com relação, não digo nenhuma expectativa, mas uma repúdia com relação aos produtos chineses. Mas o fato é que a China, ela tem ou passa por um grande processo de revolução industrial, que é chamada até mesmo em algumas matérias aqui na internet como a quarta grande revolução industrial mundial. A China, ela completa 40 anos, ou completou lá no ano 2019, 40 anos do início de sua abertura e reforma econômica, empreendendo em políticas públicas de inovação que visavam tornar o país o líder das tecnologias, fazendo então a quarta grande revolução industrial, investindo em setores como, por exemplo, ciência, tecnologia, robótica, internet, entre outras coisas. E também no setor de telecomunicações de uma maneira geral. E o negócio ficou tão sério, cara, que começou até a preocupar os Estados Unidos, porque o que nós temos lá nos Estados Unidos hoje, desenvolvimento de ciência, tecnologia, de startups, que está no Vale do Silício, nessa região de Guangdong, é exatamente igual. E dizem os especialistas que algumas vezes é até melhor. É, cara, e daí talvez você não saiba, mas tiveram várias atualizações importantes, principalmente no setor de eletroeletrônicos. Por exemplo, a província de Guangdong é o maior polo industrial mundial na produção de eletroeletrônicos. Por exemplo, seus aparelhos de ar-condicionado, eles saem de lá e foram, rapaz, vou te contar um negócio, incluídos aí inteligência artificial, tecnologia, é uma verdadeira revolução no mercado mundial. Na década de 80, a China era uma economia estritamente agrícola, investia muito pouco na sua mecanização e no desenvolvimento de produtos industriais, mas essa realidade começou a mudar. Também naquela época, a China tinha mais de 90% da população que vivia bem abaixo da linha da pobreza, sendo comparada até mesmo a países da África subsaariana. China, mas a partir daí, e baseado em experiências de outros países no modelo de transição da agricultura para a industrialização, começou a haver um investimento muito grande do país e isso foi acontecendo em etapas. E foi daí que nós vimos a explosão de motocas, por exemplo, que num primeiro momento vieram com uma qualidade muito duvidosa, até porque a China estava passando por um processo de transição. transição, os investimentos eram ainda insuficientes, as tecnologias desenvolvidas não eram as melhores, mas o fato é que, de acordo com as publicações aqui, isso aconteceu de uma forma relativamente rápida. transição, houve um investimento muito grande na qualificação profissional, houve um investimento muito grande na captação de empresariado para desenvolvimento de fábricas e um investimento muito alto na ciência e tecnologia, principalmente empregada na produção industrial, não só de e um investimento muito grande na produção industrial, mas também na automobilística. Nós temos uma herança muito duvidosa da China na década de 90 e década de 2000, que era a época onde ela investia extensivamente na questão têxtil, calçado, vestuário, eletrônicos de péssima qualidade, que inundavam locais brasileiros, como, por exemplo, a rua 25 de março lá em São Paulo, produtos que entravam aí, os famosos Xing Ling, mas isso tudo mudou. E o exemplo real dessa mudança é a dada qualidade das suas motocas, principalmente falando em moto, já que aqui é um canal de moto, no mercado mundial, marcas consagradas que têm se despontado no mercado internacional, como, por exemplo, a Benda, que está presente em países europeus, Estados Unidos, em, obviamente, países orientais, como China, Japão, dentre outros, na Índia, vamos colocar assim. A QJ Motors, uma marca que tem parceria com a Harley Davidson, produz motos para a Harley Davidson, tem se despontado bastante no mercado internacional, principalmente no estadunidense, com motos custom de excelente qualidade, mas também no mercado europeu, com revisões fantásticas e com clientes extremamente satisfeitos com as suas motocas. A Qway, que pertence ao grupo QJ Motors, que é um grande conglomerado industrial, que tem marcas conhecidas italianas, como, por exemplo, a Benelli, que pertence à QJ Motors. Nós temos também a CF Moto, que é uma marca que está aqui no Brasil, aqui no Brasil ela trabalha com veículos agrícolas, utilitários, ATVs, com motos elétricas, ela começou a trazer motos aqui para o Brasil, mas que também tem motos custom de excelente qualidade e N outras marcas que tem se despontado no mercado mundial, principalmente a Benda, com N motocicletas aí na casa das custom, das motos clássicas e que tem feito grande sucesso mundo afora. Um fato é certo, né? Essa justificativa de que moto chinesa não presta, pelo comparativo com as motos que nós tivemos na década de 2000, não serve mais, porque nós precisamos renovar essa visão obsoleta de que a China investe apenas em produtos de má qualidade. Já foi assim no passado. Hoje, isso tudo mudou. E qualquer tentativa de difamação dos produtos chineses baseado naquilo que nós tínhamos há 20 anos atrás, simplesmente não cabe mais na realidade atual. Eu gostaria de ver o mesmo nível de comparação com os produtos que nós temos atualmente, com os produtos que muitos deles nem chegam aqui no Brasil. E você, é da galera que pensa que moto chinesa não presta ou será que algo mudou nessa história toda? Eu acho que nós precisamos entender o processo. Não se paga por entender, por pesquisar, por atualizar e entender a realidade. Estamos preparados para as motos que chegam no Brasil em breve, para outras que eventualmente chegarão. Vamos ver como é que isso vai se comportar lá para frente. Deixe seu comentário aí, americano. Chegou até aqui? Se inscreva no canal, comente no vídeo, faça sua inscrição se você não é inscrito, participe do sorteio das motos, seja membro do canal, porque ajuda o canal a se manter nessa famigerada plataforma do YouTube. Um abraço para você, excelente final de semana e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.